Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um vlog aqui na Casa do Miradouro, aqui em Viseu que é uma casa fundada em função de alguns achados arqueológicos de José Coelho que foi um grande historiador e arqueólogo aqui de Viseu que tem então esses achados maravilhosos só de vir visitar esta casa com esse jardim já vale a pena o passeio e o conhecimento então se você gostar de história e também de achados arqueológicos aí é um prato cheio para vir conhecer aqui em Viseu então bora lá conhecer aqui a Casa do Miradouro de Viseu Música 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 A história é a grande marca que o homem deixa no tempo e na terra José Coelho é uma dessas personagens que marcaram a sua passagem deixando-nos um precioso legado Professor e político, íntegro e determinado foi um dos precursores da arqueologia da região. Nascido a 5 de maio de 1887, em Travessós de Cima, filho de António Coelho e de Esperança Jesus, foi batizado na Sede de Viseu. Após terminar os seus estudos no Liceu de Viseu, casa aos 22 anos com Maria Angelina da Conceição, resultando desta união, três filhos. Ingressou na Universidade de Lisboa, onde concluiu em 1912 o curso de Ciências Históricas e Geográficas, regressando a Viseu, onde foi nomeado professor. Como cidadão, atento às questões da vida cotidiana de Viseu, nunca se coibiu de ter uma intervenção pública, assumindo funções como vereador em 1914, tendo sido designado para a comissão responsável pela instalação do Museu Regional, projeto que defendia desde 1912. Adepto de uma pedagogia ativa, promoveu-se sistematicamente visitas de estudo a sítios diversificados, como Aveiro, Serra do Poçado, à Cava de Viriato. Em agosto de 1919, foi nomeado reitor do Liceu de Viseu, cargo que exerceu até ao seu pedido de exoneração, em fevereiro de 1922. Na qualidade de inspetor escolar, teve a oportunidade de percorrer a região, onde identificou diversos sítios arqueológicos e recolheu materiais que salvaguardou na sua casa da Via Sacra. Em 1937, por questões políticas, foi compulsivamente afastado da docência, sendo reintegrado no ensino apenas em 1951. Porém, a sua verdadeira paixão era ser arqueólogo. A sua primeira grande descoberta deu-se em 1911, com o dolman de Mamaltar, do Val de Faixas, que relatou nos seus diários. No dia 21 de dezembro de 1911, estava a férias de Natal e, quando andava a caça, ao descer a Serra Gorda, pela Esteval, deu-me imediatamente na vista e prendeu-me logo à atenção este montículo, de modo que, aproximando-me, comecei a examiná-lo. Concluí imediatamente. Estava em presença de uma mamoa ou túmulos. Aproveitou os resultados desta investigação para fazer a dissertação para o quarto ano do curso intitulando-se de Pré-História e o Seu Ensino, Mamaltar do Val de Faixas, que publicou em 1912, onde descreve com rigor os trabalhos efetuados, registra meticulosamente os achados e convida-nos a acompanhá-lo na reflexão sobre a razão desses vestígios. Em 1924, dá a conhecer um monumento que descobriu 12 anos antes, em 1912, a Anta Maior da Pedralta, em Cota. Pela primeira vez na história da arqueologia regional, descobrem-se pinturas a vermelho e preto nos esteios megalíticos, surgindo assim um dos principais patrimónios da região, a arte pintada megalítica. Assim que José Coelho iniciou as explorações nesta Anta, descobriu motivos pintados em alguns dos esteios. Tratava-se de uma descoberta sensacional e inédita. Na altura, limitou-se a tirar um dejeiro e incompleto de calque suficiente apenas para fazer-se uma ideia delas, mandando cobrir com terra novamente os monólogos pintados. Estas pinturas são verdadeiros ícones da arte megalítica pintada do nordeste da Península Ibérica. Entretanto, Mendes Correia, professor na Faculdade de Letras do Porto, após ter tido conhecimento deste achado pelo próprio José Coelho, leva dois desses esteios pintados para o Porto, facto que promove uma das maiores polémicas da história da arqueologia portuguesa. Em 1917, José Coelho buscava a Necrópolis do Parano, um interessantíssimo e singular cemitério do final da Idade do Bronze, datado do século XII a finais do século XI a.C. A sua coleção não resulta apenas de achados ou de intervenções, reúne também ofertas de amigos e alunos. Casos houve, como os magos miliários de museus em que os adquiriu. A sua atividade como arqueólogo é hoje bem conhecida, devido às inúmeras publicações que fez dos seus achados, bem como aos seus diversos apelos à salvaguarda do património. O seu trabalho granjeou-lhe reconhecimento nacional e internacional, privando com arqueólogos de renome, como era o caso do casal Jorge e Vera Leisner. Homem metódico e observador, registrou meticulosamente para a posteridade inúmeros apontamentos nos seus cadernos de notas arqueológicas, auxiliares imprescindíveis para a sua investigação. José Coelho faleceu na sua residência a 1 de abril de 1977, estando sepultado no cemitério da cidade. Em 1979, os seus filhos doaram ao município de Viseu a coleção arqueológica e os cadernos de notas arqueológicas. O seu legado permanece, sentindo-o nas peças da sua coleção, nas etiquetas das caixas onde recolhe as terras e nos meticulosos desenhos dos brasões da cidade. de notas. Bom, gente, o vlog de hoje termina aqui. Vocês veem que eu estou visivelmente emocionada porque tudo aqui em Portugal realmente me emociona e eu acho fantástico essa preservação e esse carinho que as pessoas têm com essa preservação da história, da cultura do país. É maravilhoso. Eu, particularmente, infelizmente, não tenho conhecimento muito grande de história, mas mesmo que você não tenha esse conhecimento se você vem pra cá, você tem essa facilidade, esse acesso à história de forma que não existe em outro lugar, que eu não conheço outro lugar que tenha esse acesso à história, pelo menos no Brasil, não tem, infelizmente, essa cultura à preservação da história. Então, aqui em Portugal tem isso que acho fantástico, maravilhoso e realmente eu fico emocionada que vocês viram que nesse filme aqui que foi passado que os filhos doaram como patrimônio aqui pra região, pra cidade da história que o pai pesquisou. Então, isso é maravilhoso, é fantástico. Bom, se você gostou então do vlog, não esquece aqui de deixar um like pra fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e quando vier a Viseu passear, venha conhecer aqui a Casa do Miradouro porque é fantástica. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!